Meu Deus, a comparação com semana passada. Misericórdia, mulher. Olá, veldades! Eu não sou, assim, a maior entusiasta dos gêneros de ficção científica e fantasia, mas depende. Aqui, em vilão, a gente tem sangue e questionamentos que me causam calafrios, só de lembrar dessa leitura. Ele foi escrito pela Victoria Schwab, né? Como esse daqui é um livro mais adulto dela, ela publicou pelo nome de V.E. Schwab, mas ela também tem outros livros que são mais, assim, fantasia e jovem adulto. Este não é jovem adulto, tá, gente? Quero deixar já bem claro. Não é, então cuidado. É um livro adulto, existem cenas pesadas. E eu vou falar sobre essas cenas e sobre a história ao longo deste vídeo. Se você estiver interessado, fique aí, porque, assim... Ai... Vilão foi o primeiro livro que eu li da autora, então eu realmente não sabia o que esperar. Eu sei que ela é muito conhecida entre o público que lê fantasia, ficção científica. Eu tenho vários amigos que gostam muito dos livros dela. Mas eu não sabia exatamente, assim, qual era o tipo de narrativa dela. Eu não vi nada, além da sinopse, pra ler o livro. Então eu acho que isso foi algo muito positivo, assim, porque eu não fazia ideia do que esperar. E eu fui surpreendida positivamente umas milhões de vezes durante a história. O livro, ele já começa com um dos personagens principais, o Victor, num cemitério. Ele acabou de sair da prisão. Quando eu me dei conta disso, eu já meio que deixei pré-definido na minha cabeça que a Victoria Schwab é uma autora que gosta desse caos. Ela gosta de uma narrativa meio caótica, ao mesmo tempo que também é mórbida. E não só a narrativa, mas o ambiente também. Então, essa pré-definição foi ficando cada vez mais clara e mais definida mesmo, né? Não só pré, ao longo da leitura. O que me pegou mesmo foi o fato de não ser uma narrativa linear. Então, o que a gente sabe, a gente vai sabendo aos poucos. E é uma narrativa também em terceira pessoa e alternando pontos de vista. Isso foi, assim, primordial pra história que ela construiu. Porque é uma história que a gente fica naquela de não saber exatamente quem que a gente vai confiar, quem é o grande vilão, né? Que dá nome ao livro. Eu não sabia muito bem o que eu tinha que pensar até mais ou menos, sei lá, metade pro final do livro, sabe? Porque ela fez isso de propósito, é claro, né? Que ela cria personagens que vão de encontro às coisas que a gente mais abomina, ao mesmo tempo que também sentimos um pouco de empatia por eles por conta das coisas que eles conquistaram e que passaram na vida e que talvez possam ser os gatilhos, né? Pra eles serem assim hoje em dia. Eu não quero dar muitos spoilers, tá, gente? Então eu tô tomando bastante cuidado. Porque esse é um livro, como eu falei, uma narrativa não linear. Qualquer coisa que eu fale a mais pode ser, sim, um spoiler. Principalmente porque nós vamos descobrindo aos poucos o que que tá acontecendo. Nós não descobrimos junto com os personagens, porque o que a gente sabe é que se passou um longo período de tempo. Por quê? Vamos dar uma resumida aí na história. Vamos falar a famigerada sinopse, basicamente. O Victor, quando ele estava na universidade, ele tinha um melhor amigo chamado Eli, ou Eli. Provavelmente é Eli. Eu li o livro inteiro como Eli. Mas eu não sei se essa é a pronúncia. Vamos chamar de Eli, pois estamos no Brasil, não é mesmo? O Eli e ele eram inseparáveis. Então o Victor contava com o Eli pra tudo e vice-versa. Até que na faculdade, meio que num TCC da vida, assim, o trabalho pra concluir tudo, eles queriam provar uma teoria sobre habilidades extraordinárias. Eu não posso entrar muito no negócio, nem no âmbito das habilidades extraordinárias, porque sim, essas habilidades são basicamente poderes sobrenaturais, sobre humanos, mas não são esses poderes que vocês estão pensando neste momento que eu sei que estão. Não. Não são esses poderes. Então assim, eu não posso realmente falar sobre isso, porque eu me surpreendi muito com essas habilidades. Eu achava que seria uma coisa bem mais superficial, e são coisas que mexem muito com o que é ser humano mesmo. Qual é a nossa essência. Então assim, eu realmente não quero falar, porque eu não quero estragar pra vocês, o que também foi muito legal quando eu tava fazendo a leitura. E como eu falei, não é uma narrativa linear. Não é fácil construir uma história com essa premissa que a Victoria criou, mas principalmente não é fácil construir com uma narrativa não linear. Quando a história é assim e não é bem escrita, o leitor fica entediado, e muitas e muitas vezes até abandona o livro. Não foi o caso de vilão, óbvio, né? Mas é bom pontuar que a Victoria Schwab é uma escritora muito boa. Muito boa. Eu li um livro dela, sim, foi o vilão, mas já dá pra perceber, gente. A gente consegue ver o quão longe ela pode ir, junto com os pensamentos dela, né? Pra criar o livro, junto com a mente dela. E só essa história eu também já achei muito legal, porque é super original. E, enfim, eu vou comentar também algumas coisinhas, só que eu não gostei mais pro final do vídeo. Mas é importante que se diga que é muito difícil construir uma história não linear partindo dessa premissa. E então, gente, o Eli e o Victor tentam, né, comprovar essa teoria aí de que as pessoas comuns podem, sim, desenvolver habilidades sobrenaturais, sobre-humanas, extraordinárias, como é falado aqui no livro. Mas algo acontece enquanto eles buscam comprovar, né, buscam na prática comprovar essa teoria. E aí a gente não sabe nada. Tipo, a gente não sabe exatamente o que aconteceu. Sabemos, sim, que se passaram anos e que atualmente eles são inimigos. E, olha, quando eu tô falando inimigos, não é um negócio de, tipo assim, ah, eu odeio ele, é isto. O Victor acabou de sair da prisão, ele passou anos na prisão. E a única coisa que ele tem é sede de justiça, na justiça dele, né, se fique bem claro, e vingança. E o Eli, em contrapartida, ele é muito parecido com o Victor. As personalidades são extremamente parecidas, porém, seguiram caminhos extremamente opostos também. Um tá num lado, numa ponta, o outro tá em outra. E aí, a única coisa que eu conseguia pensar era, meu Deus, se o Victor realmente for atrás do Eli e encontrar o Eli, um dos dois não vai sair vivo disso. Por que vocês pensam aí, né, gente? Sim, os dois, eles têm essas habilidades extraordinárias, e os dois se odeiam. Então, assim, qual a chance de um sair vivo, né, num embate dos dois ali? E eu fiquei com isso na cabeça, eu fiquei desesperada, eu fiquei pensando, putz, será que vão se encontrar? Será que não vão? Será que realmente um dos dois é o vilão? Ou ela colocou esse título meio que pra gente ficar pensando sobre o que é o vilanismo? Não é mesmo? Eu não posso entrar nos detalhes, né, muito, muito profundos sobre as habilidades extraordinárias, mas eu posso falar que o ambiente violento é presente durante o livro inteiro. Ele tem bastante violência, algumas cenas até explícitas, vamos dizer assim, mas essa violência, ela é permanente de uma forma muito única. Uma qualidade muito única da escrita da Vitória. Porque, ao mesmo tempo que eu percebo essa violência, eu também percebo muita sutileza quando ela aborda outros pontos, como a empatia, como o senso de justiça do ser humano. Inclusive, gente, esse é um daqueles livros que eu refleti durante a leitura inteira, porque não tem outra coisa a se fazer. Essa dualidade que ela forma, toda essa premissa, toda essa história, elas causam desconforto, porque a gente passa a conhecer personagens muito ruins e personagens que não são tão bons, mas também não são tão ruins quanto os outros. Então, assim, óbvio que essa ruindade, o bem e o mal, a gente atribui aos nossos valores, aos nossos princípios, as coisas que nós consideramos como certas e erradas. Então, isso parte de todo ser humano. Todo ser humano tem seus princípios. E quando a gente vai ler um livro, assim, que desafia qualquer tipo de coisa que você tem pré-estabelecida, sabe, do que é certo e errado, você acaba, sim, tendo um desconforto, mas não é aquela coisa de, nossa, tô indignada porque ela tá considerando isso certo. E sim, a gente reflete no por que que eu considero isso errado se na cabeça de tal pessoa realmente pode ser certo, né? Enfim, é uma coisa que a gente vai longe, porque a autora proporciona isso e a história proporciona isso. É importante que se diga que não existe essa história sem essa reflexão durante o livro inteiro. eu nunca tinha lido um livro que trabalhasse tão bem essa coisa do bem e do mal, sabe? Óbvio que não conto aqui livros não ficção, mas na ficção mesmo. Eu nunca tinha lido algo que fosse tão longe em provar pro leitor como nós muitas vezes não sabemos de nada e que o nosso senso de justiça pode ser pra outra pessoa algo totalmente banal. Até porque, como eu falei, o nosso conceito de certo, de errado, bom, mal é limitado aos nossos princípios. Então, quando que nós podemos cruzar esse limite do conceito e afirmar com convicção, com afinco, que tal ser humano é ruim? Sabe? Não sei. Também não sei. E enquanto eu lia, eu ficava só pensando em várias coisas. Esse foi um dos grandes questionamentos que eu fiz, porque me marcou, sabe? Eu fiquei o tempo inteiro matutando, tipo, putz, ela tá certa. Sabe? O que eu tô fazendo? O que é a vida neste momento? E eu já vou avisar que durante todo o livro, toda a leitura, a Vitória meio que faz a gente de otário. Eu não vou negar. Ao mesmo tempo que eu fiquei me perguntando se eu deveria ou não torcer pra algum dos personagens, e eu não tô falando aqui só dos protagonistas, tá? Óbvio, né, que eles são a peça-chave, as peças-chave, mas eu também tô falando de mais personagens. Inclusive, um ponto que também é importante de ser ressaltado é a criação dos personagens. Perfeita. Eu amei. Eu amei de verdade, assim. Eu não consigo nem falar a mais sobre isso, porque o livro inteiro é sobre os personagens, né? E vocês vão saber isso lendo. Mas é importante que eu ressalte como a autora conseguiu criar personagens tão bons. E como eu estava falando, ao mesmo tempo que eu ficava me perguntando se eu deveria ou não torcer pra algum dos personagens, no instante seguinte, tipo, eu virava a página e eu percebia, não, não tem que torcer pra nenhum. Ou a gente confia nos dois, porque os dois apresentam argumentos pertinentes pra defender, né, o que eles defendem. Ou a gente fica nessa corda bamba, pendendo pra um lado, depois indo pro outro, meio que voltando, ficando ali no equilíbrio. Isso é maravilhoso, porque o leitor fica instigado, o leitor quer saber. Afinal de contas, ele realmente tá indo pelo lado certo, ele tá confiando em quem deve confiar, ele não deve confiar em ninguém, sabe? A gente quer essas respostas. E aí, a gente chega no final, que, meu Deus do céu, o final, gente, é perfeito, tá? Eu não tenho palavras pra esse final. Eu considero um dos melhores finais de livros que eu já li. Porque, assim, eu não tenho, eu não tenho como explicar. Eu achei maravilhoso, não tem o que tirar nem botar. Gostei muito de como ela terminou, e ela fechou toda a história. Ela fechou todo esse mundo que ela criou, sabe? E era bem complicado de fazer isso, sem meio que decepcionar, ou pelo menos perder o ritmo da leitura, e ela não perdeu. Inclusive, falando em ritmo de leitura, não. Esse não é um livro pra você ler em um dia, eu acho bem difícil. Não porque não é uma leitura fluida, e sim porque é uma leitura que necessita que a gente pause, sabe? Eu conseguia ficar horas hidrada na leitura, mas aí passava muito tempo, e eu tinha que dar uma pausa, porque, como eu falei pra vocês, esse ambiente violento é muito presente. E algumas coisas também colocadas ali durante a leitura, durante a história, mexeram bastante comigo. Não tão fundo no emocional, mas mexeram de alguma forma. E eu não queria continuar a leitura da forma que eu tava, sabe? Então, eu retornava outros dias, e eu apreciei muito esse livro. Chegando no final, eu não queria mais que acabasse, apesar de querer as minhas respostas, né? Eu preciso também fazer uma menção honrosa pras mulheres desse livro. Sim, gente, não tem só homens. Tem mulheres também, e elas são muito parceiras, e tão fodas quanto os homens. Achei isso muito legal. E também os relacionamentos interpessoais são muito bons, muito bem construídos. A gente até fica querendo saber mais sobre alguns dos relacionamentos, e não vou também me estender muito. E assim, gente, há muitos meses eu não lia um livro de ficção científica barra fantasia. E ter voltado pra esse gênero lendo esse livro aqui, este livrinho que não vos fala, eu ia falar este livrinho que vos fala, mas quem tá falando sou eu, foi uma volta perfeita, mas que ao mesmo tempo me deixa muito desesperada. Porque quando eu voltar a ler outro livro do gênero, ele vai ter que ser minimamente bom como esse. Então assim, boa sorte pro futuro livro de ficção científica ou fantasia que eu for ler, porque olha, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Hoje eu tô aqui mais calminha, mais na minha de boa, mas foi um livro que me deixou completamente surtada, principalmente porque eu amei o final, como vocês sabem. Só que como estou doente, não posso fazer muitos movimentos, muitos gestos, e muito menos ficar em pé, porque tá bem complicado por aqui, gente, não vou negar. Só que eu dei 5 estrelas lá no Goodreads, e vocês sabem que não dou 5 estrelas pra qualquer livro, não. Realmente eu amei essa leitura. Foi uma leitura que parece que eu precisava, sabe, porque eu acabei de sair de um livro que eu amei com todas as minhas forças, e aí ao mesmo tempo que eu amei muito, eu voltei pros meus livros acadêmicos, né, que eu paro e volto, paro e volto, enfim. É uma leitura infinita, porque eu nunca realmente termino um livro acadêmico, eu sempre volto pra ele, independente disso. E aí agora eu li Vilão, e foi, tipo, respirar de novo, sabe, conseguir colocar ideias com mais clareza na minha mente. Eu não sei mais, gente, eu já tô aqui indo muito longe, mas é porque esse livro realmente nos proporciona uma reflexão muito grande acerca de tudo, assim, de tudo, do que é ser humano também. E é muito difícil fazer isso, é bom que a gente ressalte, de novo, que a escrita é impecável. E a única coisa que eu tenho pra falar de negativa, entre aspas, é que o livro poderia ser mais curto. Eu senti que em alguns momentos tinham algumas coincidências, assim, que eu ficava, tipo, hum, então tá bom, né? Mas não eram coisas que, nossa, me causavam um grande incômodo, que eu não conseguia mais continuar o capítulo. Não, né, gente? Eu dei cinco estrelas pro livro. E sim que, talvez, se ela não se estendesse tanto em algumas coisas, ou não repetisse tanto em algumas coisas, o livro poderia ter uma leitura um pouquinho mais fluida. Assim, não é grande coisa, mas um pouquinho mais. Até porque o livro, ele é médio, ele tem trezentas e poucas páginas, então eu penso sempre, né, na famigerada leitura mais fluida. Mas, assim, também não é algo que, nossa, é imprescindível, sabe? Ele precisava ter menos páginas, não. Foi só algo que eu percebi e eu acho que é válido pontuar também pra vocês, porque talvez vocês percebam a mesma coisa, assim como talvez vocês achem perfeito o tanto de páginas que tem, não trocariam nada, jamais, ponto final. Eu não posso mais falar a palavra final aqui neste vídeo, porque eu tenho vontade de ficar gritando e o final desse livro aqui é perfeito, maravilhoso, e só a minha opinião importa. Porque, ai, que final. Se vocês quiserem comprar esse livro, não se esqueçam de acessar o meu link aqui embaixo, é só clicar, tem o link pro livro físico, tem o link pro e-book, e vocês me ajudam com uma pequena porcentagem aqui no canal também. Não se esqueçam também que temos o Clubel, se você quiser se tornar um membro aqui do canal, aqui embaixo tem o link que você pode também clicar e ver as suas recompensas como membro do Clubel. Me ajuda muito e eu agradeceria imensamente. E também agradeço muito a todo mundo que curte, que comenta, compartilha, fala pras tias no zap, pras mães, pra todo mundo. Eu agradeço muito e eu gosto muito quando vocês mandam prints também, mostrando pros seus amigos os meus vídeos, eu fico muito feliz, muito grata. E eu acho que é isso, gente, eu não tenho muito mais o que falar. Uma leitura maravilhosa. Nossa, tô muito feliz de ter lido esse livro. Espero que você leia também. E venha para o time dos que ficaram apaixonados pela escrita da Vi e Schwab. Inclusive, vai ter continuação esse livro. Eu acho que já saiu lá fora, não me lembro. Mas ele vai ter continuação. E eu quero muito ler, porque pelo amor de Deus, sim, o final é perfeito, mas é um mundo de coisas que ela pode explorar ainda nessa história, que puta que pariu, sabe? Tô até... Ai, chegou a me tremer, pelo amor de Deus. Nervosa. E bom, gente, o vídeo fica por aqui. Muito obrigada por ter assistido até agora. Como eu falei pra vocês, não se esqueçam do joinha. Um beijão. Me sigam nas redes sociais. Tchau!